Você pode acessar os documentos e processos da ANEEL sem precisar sair de casa. Basta acessar a página Processo Eletrônico, com serviços de consulta de documentos da agência. Acesse o serviço do processo eletrônico dentro do site da ANEEL e confira na página os tutoriais sobre como utilizar esses e outros serviços relacionados ao processo eletrônico da ANEEL. Em Consulta Processual, o usuário pode acessar o conteúdo e acompanhar o andamento dos documentos e processos administrativos da agência. No primeiro acesso, é necessário realizar seu cadastro e gerar uma senha. Você pode receber ainda notificações sobre atualizações no andamento de processos ou documentos de seu interesse. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.